Um ponto muito importante é que quando a gente fala em eloquência, em retórica ou oratória, essas três palavras, elas estão muito ligadas, a gente pensa que parece que é um dom, sabe? A pessoa nasceu com isso. Ó, família Uau, se fosse um dom, eu não estaria aqui não, tá? Porque eu tinha o desejo de fazer isso, mas eu não era nada eloquente, minha oratória não era boa, eu era daquela pessoa que falava rápido assim, pra querer se livrar logo da coisa, pra acabar logo, pra ser vazada a situação. Sabe aquela típica pessoa que quando tem que falar diante de um público, fala super rápido, que é pra se livrar logo da situação? Eu era dessas. Eu não sei se você já passou por isso ou não, até pode deixar aqui no comentário que eu quero saber, tá? Mas não é algo que a gente nasce, pode acontecer que você olha uma criancinha e você fale, nossa, meu Deus, essa criança desde pequena já fala super bem, olha que eloquente, tem uma boa oratória, mas é a minoria, nós seres humanos temos neuroplasticidade cerebral, que raio é isso? Os nossos neurônios, eles vão se modificando, se adaptando ao longo da nossa vida, pra que nós possamos aprender as coisas. E oratória é sim uma habilidade que você aprende, eu quero que você tenha clareza disso, não importa qual é o nível da sua oratória, da sua retórica, da sua eloquência hoje, mas é algo sim que você pode desenvolver. Inclusive, se eu te desse o termômetro da oratória. Vamos fazer do menos 10, catástrofe total, perde oportunidade, não fala nada, trava, é um horror. 10, uau, você termina de falar, as pessoas vêm conversar com você, formam um fila pra vir conversar com você, querem saber mais sobre o seu trabalho, você causa aquele efeito de flow. Flow é uma terminologia da psicologia positiva, que é quando o outro, a pessoa, perde a percepção do tempo. A hora voa e a pessoa não viu o tempo passar. Então, do menos 10, catástrofe total, ao mais 10, estado de flow gerado no público, através do orador. Diz menos 10 a mais 10, qual é o nível da sua oratória hoje? Já comenta aqui que eu quero saber. Tchau, 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 tchau.